E aí, agora faz sempre projetos pro Multishow, como que funciona isso? Você rola um projeto, te apresentam, topam, não topam? Já teve projetos que você não topou? Já teve projetos que eu não topei, porque eu... Ah, não posso falar, né, o projeto que era, até porque eu nem lembro. Só falei não. Só eu queria, nem me incomodava. E foi, mas tinha um projeto que eu realmente... Tipo esse não que você deu no começo da entrevista? Eu só falei não pra ela, pro Multishow. Mas tem projetos que a gente vai também, né, porque... Tá indo de quê? Não. Tem projetos que a gente vai pela casa também, pra ter mantido o relacionamento. Ah, tá, tem que ter. Se eles são bons comigo, eu também tenho que ser boa com eles, sabe? Boa, né? Aproveitar de... Sim, eu aproveito de várias formas. De todas as maneiras, entendi. Então, mas aí eles me chamaram pra fazer... Aí depois, aí nesse... Eu tive um contrato com eles, nessa época. E desde então a gente tá trabalhando até hoje. E as blogueiras, tudo que inveja de você. Não, eu não sei nem se elas se sentem inveja, porque aí já é uma outra alçada, sabe? Aí eu cresci muito como apresentadora, que eu tive meu programa também. É, passado. É verdade, maravilhoso. Hoje já acabou. Mas aí, Multishow sempre te valorizou, então. No começo, dentro do final. Sempre teve valorização do Multishow, né? Com os melhores cenários. Com os melhores cenários. Entendi, que legal. Eles te dão o melhor, né? O do melhor. A gente vê, porque realmente eles te colocam os melhores. Mas é verdade. Mas eu vou falar uma coisa que eu tava até falando pro Henrique. Você é um tipo de blogueira, gata, que não tem como você dividir nada com ninguém, entendeu? Esse é um grande problema. Você chega no lugar, gata, é você. É um palco. Entendeu? Pode ser. É um palco único, gata. Ai, obrigada. A gata do... Como que é o nome da Globo, que fez com você agora no Multishow? Não dá. Ai. Esqueci o nome dela. Não sei. Uma Ruizinha? É. Como que é o nome dela? Brinha um pouquinho mais que as outras, entendeu? Como que é o nome dela, a Ruizinha? Não sei se é Ana ou se é Clara. Ana Clara. Isso. Ana Clara. Que aí ela fez com você, Ana e a Vegana, não foi isso? Sim, sim, sim. Eu amei. Mas assim, gata, era você ali. É o robô e a naturalidade. E a naturalidade. Olha. Não, pior que agora vou falar a verdade. Ela me ensinou muito ali. Eu acho ela super técnica. Ela me ensinou muito ali. Ela é muito técnica. Técnica. Só que a simpatia, a beleza. Aham. Acabou que ficou comigo, entendeu? Mas ali eu gostei dela, porque foi a segunda vez que a gente trabalhou juntas. Eu já fiz muito bullying com a Ana Clara, quando eu era mais nova, sabe? Sério? Que a gente tinha feito Rock in Rio de 2019. O que aconteceu? Ah, eu maltratava. Mas como? O que vocês fizeram? Eu humilhava ela. Mas tipo assim? Coisa de blogueira. Falar assim? De blogueira. Coisa de blogueira. Sabe o que eu fiquei sabendo nesse Rock in Rio? Que vocês falavam por ponto. E aí vocês ficavam zoando. E ela falava, gente, eu quero... E o pior é que ela estava certa. Ela estava certa. A razão era dela. E o pior é que ela estava certa. A gente... Eu era criança na época, gente. Queria ficar brincando, zoando tudo, sabe? E agora ela está lá na Globo e você está no Multishow. E eu amo estar no Multishow. Mesma empresa. É a mesma empresa. Sim, que bom. Eu amo mesmo. É bom que cada uma fica na sua também. Fica num canto, cada canto. Que às vezes mistura, né? Vira aqui. É, mas é bom cada uma cantando. Você faria um outro projeto com ela? Faria. Faria. Com o que você não faria um projeto? Junto. Porque foi o que eu estava falando. Você sozinha já é você, entendeu? Acabou, gata. Eu não faria... Jojo Tadinho você faria? É, a gente brigou, né? É, quero entender. A gente brigou. O que foi lá na... A Jojo é... Você tem várias rixas com a Jojo e com a Luísa. Mas por quê? Inveja? Não, mas no caso da Jojo mesmo, na época ela era casada. E aí eu perguntei... Amiga, amiga, aqui. Eu acho que eu estou seguindo o seu marido aqui. Segui antes dela. Ainda perguntei, sabe? Já seguia ele antes dela. Já seguia ele antes dela seguir. Você pensou a dizer... Antes dela ser namorada dele? Nossa, antes dele nascer. Eu já seguia ele assim, ó. Antes de nascer eu já seguia já, entendeu? Entendi. E aí fui e mostrei pra ela. E aí ela queria me dar um soco, entendeu? Ela foi agressiva? Foi super agressiva. Ah, não. Chega a violência. Então você não deveria... Ela foi bem violenta comigo. Não, violenta não. Foi bem violenta. Por uma coisa que eu ainda perguntei assim, sabe? E agora ela se arrepende. Eu ainda falei, posso continuar seguindo, amiga? Aí ela foi... Na época ela não gostou, entendeu? Mas e agora vocês se falam ou não se falam mais? Não, a gente nunca mais se falou. Ai, não quer mandar um recado pra ela? Não. Não, não quero, não. É melhor até evitar. Um beijo de luz. Um beijo de língua. É. Que agora tá sem namorado, tá sem marido. Ela terminou. Não era pra ela. Não era pra ela. E quando separa assim é muito melhor, sabe? Não é. Eu tenho uma amiga... Foi minha intenção ali e acabou. Eu tenho uma amiga que adora o nome dela. Ela falou que toda vez que a pessoa se separa, termina, ela comemora. Ai, que bom que você separou. Ai, que bom que terminou. Bem-vindo ao mundo. Viver de novo. É isso. Volta. Eu acho que volta. A vida é ciclo, não é? Sim, sim. Eu acho que ela já viveu o ciclo que ela tinha que viver com o marido dela. Mas também se precisar voltar, ela vai viver um novo ciclo. Sim. Mas então me fala, então, com ela faria um projeto? Pra poder, tipo, pelo Multishow? Eu faria um projeto com a Jojo, sim. Tá. Porque o Multishow é um programa... O Multishow é um canal que... Eu ajudaria, talvez... Ajudaria a Jojo, né? Você tem mais experiência, você é mais antiga.